Tô começando a gravar a tela. Deixa eu botar ela no voo. Esse trancamento honesto me derrota. É 500, né? Entrou aí. Espera aí. 500, senhor. É. Marco, você tá? Ah, eu acho que foi de 50. Não, não, não. Manda tu. Espera aí. Tá gravando pro lugar que tá aqui, né? Aham. Tô gravando até as merda que tá falando aí também. Tô gravando? Vou destruir a correia desse novo. Esperou. Minhas bolas são umas bolas lisas. Ela não fila de cocaína. Você já bateu uma? Vou ajudar até a casa não, hein? Tô amigo, né? Tô amigo, né? Tá, mas... Vem, tá. Como é que é que é o negócio? Quer me comer, me beija. Você tinha 500 pila? Você tinha 500, não. Ah, taquei muito forte, cara. Ah, não, ainda dá. Bate a canha, ó. Ah, não. Ah, eu acho que tu perdeu. Tô jogando ver dessa nuca. É o pau na tua nuca. Já não faz mais nada. Não faz mais nada. Isso aí tu não vai conseguir fazer. O que? Essa cinza aí tu não vai conseguir. O que? Essa cinza aí tu não vai conseguir. É muito fraco, rei. Tchau, rei da sinuca. Tchau, pah. Tchau, a classena. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.